Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E gente, seguinte mano, eu tô bem chateado hoje porque Pra quem acompanha aí o canal, eu postei, né, o último vídeo que eu postei Foi desafiando a Natália no Minecraft, uma batalha de construções mesmo e tudo mais Pra ver quem construía a melhor vila no Minecraft Porém mano, foi assim, um desastre Porque, pra quem acompanhou o vídeo, viu que eu fiquei zoando a vila dela, né Eu fiquei zoando mesmo porque ficou feio, mano A vila não ficou legal, a vila ficou estranha Não sei se vocês também acharam isso Claro que teve algumas partes ali que ficaram bonitinhas, mas não ficou parecendo uma vila E a partir desse momento do desafio, mano, depois que eu desafiei ela Ela ficou chateada, mano, ela ficou muito chateada E agora ela não quer falar comigo mais, mano, olha só Amor, amor Olha aqui, ela agora tá jogando pra ver se ela treina sozinha o Minecraft, né Amor, conversa comigo Não quero Por que você não quer conversar comigo? Porque você ficou esnobando, mano Eu não fiquei esnobando Sim, para de ver Eu, mãe, eu tava falando da sua vila, porque sua vila não ficou bonita Ficou bonita sim, a galera falou Meu amor, ninguém falou que ficou bonita a sua vila Mas olha, é de boa, é só você arrumar depois Eu quero, meu bem, você ficou esnobando, toda vez você faz isso Ela ficou chateada, mano, e agora ela tá jogando Minecraft Como eu ponho, como eu ponho seta aqui? Você tirou Seta? Que seta? É como o mundo tá Aperta F1 Aí, pronto Eu não quero conversar com você Por que você não quer conversar comigo? Porque você me chateou Mano, eu não sei o que fazer, velho Ela ficou desse jeito agora, depois daquele vídeo que eu fiz, mano Daquele vídeo desafiando Eu não devia ter desafiado ela, na moral, mano Amor, conversa comigo, por favor Agora eu vou conseguir ver o mundo sozinho Oh, meu Deus do céu Você não vai conversar comigo? Vamos lá ver um filme, vem Não quero ver um filme Eu quero ficar aqui, construindo e melhorando Porque toda vez que você fala que não fica bom Oh, velho Meu Deus do céu, mano Deixa eu ver se eu consigo tirar ela dali, velho Oh, eu não devia ter desafiado ela, na moral Foi um erro, mano Nunca desafie sua namorada desse jeito Porque se ela ficar chateada, já era Pra reconquistar é muito difícil, mano Muito difícil Deixa eu ver se eu acho alguma coisa que ela gosta muito Pra ver se eu consigo comprar de volta A felicidade dela, mano Deixa eu ver Ah, peraí Tem refrigerante aqui na mesa, mano Olha só, tem refrigerante aqui na mesa Ela ama refrigerante Vou comprar ela agora Agora eu quero ver se ela não vai aceitar falar comigo Vou oferecer o refrigerante pra ela E a única maneira dela ganhar Vai ser se ela topar falar comigo Sair dali e ver um filme comigo, entendeu? Aqui, rapaziada Vou colocar aqui nesse copo mesmo Refrigerante E agora vamos levar ela pra ela Pra ver se ela aceita falar comigo Amor Amor Amor, tira o fone aí só pra você ouvir Quer um pouco de refrigerante? Não Amor, refrigerante que você ama Meu bem, o refrigerante que você ama Olha aqui, ó Cheio de gás Olha que coisa gostosa Refrigerante cheio de gás, meu bem Eu não quero Eu quero construir uma coisa bonita Pra você parar de falar Que eu não construo nada bonito Meu bem, eu não falei isso, velho Eu falei que a sua vila não ficou legal Ficou legal sim, meu bem A galera viu Ficou bonita Meu Deus do céu, mano A sua vila ficou feia Tá, a sua vila ficou legal então Pronto, desculpou? Então toma refrigerante Não quero refrigerante Você não quer refrigerante? Então tá bom Vou tomar o refri sozinho E é isso Ela vai ficar sem refrigerante agora Caraca, rapaziada Tá difícil, mano Tá difícil Sério Eu não sei o que fazer, mano Pra reconquistar ela Deixa eu ver se tem alguma outra coisa Que eu posso comprar, mano Refrigerante, acho que Ela já tomou muito no almoço, tá ligado? Então ela não vai querer agora A não ser que eu ache O que é isso aqui? É um sushi, mano Olha isso, rapaziada Esse sushi é o que ela mais gosta É o temaki De Hot Filadélfia Vamos ver se ela vai querer Amor Olha o que eu encontrei Um temaki de Hot Filadélfia Tem shoyu? Tem shoyu sim Tem? Tem shoyu Lá na cozinha Com um pouco de fome Tá com o quê? Um pouco de fome Então vem comer, pô Vamos lá Vem cá, então Não, meu bem Eu tô chateada com você Você tá chateada comigo por quê? Porque você falou que o meu jeito de jogar é feio Ô, velho Tem nada a ver Vem cá, comer, vem Não quer Olha aqui, ó Eu vou comer ele sozinho Não, você vai trazer Hum, eu vou comer ele Não come Eu vou comer ele Não come, meu bem Olha isso Nossa, tá crocante Tá bem crocante Deixa eu ver se tá bom Você quer que eu veja se tá bom? Não Então vem comer Eu quero que você pare Nossa, ele tá extremamente crocante, hein Extremamente cheio de salmão aqui dentro Mas só pode comer quem sabe jogar Então é eu, né? Ou é você? Eu acho que era eu Você falou que eu jogo com o bicho Tá feio, vem Para com isso, mano Nossa senhora Eu não consigo Eu não consigo te comprar com nada Não vai me comprar Eu quero aprender a jogar Sai pouco Sai pouco Ela tá construindo alguma coisa, mano Construindo uma casa Ai, velho Na moral Vamos ver esse negócio pra lá Eu não sei, rapaziada Eu não sei fazer De verdade Ah, já sei que eu vou falar com ela Que eu vou sair E que eu vou, sei lá No lugar que ela ama Deixa eu ver Um lugar que ela ama muito No shopping A Natália ama ir no shopping Amo, ama Fazer compra, essas coisas Vou falar com ela que eu tô indo Deixa eu fingir Que eu peguei a chapa do carro Fingir não, né Deixa eu pegar a chapa do carro Finge que eu tô saindo Amor, então beijo, viu Até mais Eu vou lá no shopping rapidinho Fazer umas compras Por quê? Ué, porque eu vou fazer umas compras no shopping Você não faria isso sem mim? Você quer ir comigo? Eu não sei se eu quero Hã? Eu não sei se eu quero Por que você não sabe? Porque você falou que eu jogo muito mal Vê Olha, eu tô indo Você vai querer ir ou não? Eu quero, mas eu não quero Então vamos Eu não quero ir agora Eu tô construindo pra você amanhã Meu bem, para de construir esse negócio Você já é boa Você falou que eu não sou boa, não Eu nunca falei isso Você disse Isso nunca saiu da minha boca? Eu lembro Não, você sonhou A minha casa Ela tá construindo uma casa Só pra provar que é boa Amor, na moral Tô indo lá, tá? Ó, a chave do carro tá aqui Tô indo Tchau Fica aí fazendo sua casinha Enquanto eu vou lá no shopping Não, meu bem, velho Eu só vou acabar de fazer Você vai só o quê? Acabar de fazer Amor, mas pra que você tá fazendo isso? Porque você sempre fala que eu não sou boa E eu tenho que jogar Eu nunca falei que você não é boa Fala sim Eu falei que a sua vila não ficou boa Eu jogo muito mal Nossa, mano O problema é que ela começa a colocar a palavra na minha boca, velho Eu só falei que a vila dela não tinha ficado muito legal Vocês viram no vídeo, inclusive E aí acabou Ela tá falando que eu falei que ela joga mal Que eu não sei o quê Eu não falei isso, mano Eu não falei isso A casa tá ficando bonita, olha Tá linda, olha que casa maravilhosa Ah, eu não sei fazer aquelas coisas que você faz de ser rápido, ó Quando eu faço assim, não vai, ó Meu bem, você já é boa, meu bem Você já tá construindo rápido Tá construindo bem Tá ficando bonito demais Agora vamos lá no shopping Você vai? Eu vou agora E só vou te levar se você falar comigo Me ama Mas você vai comprar alguma coisa pra mim? Vou O quê? Eu te dou dois mil reais pra você gastar no shopping Pra... por quê? Pra você gastar no que você quiser lá no shopping Agora? Agora Dois mil, mas tem que falar que me desculpa e que me ama Mas você que tem que me pedir desculpa Então desculpa Por quê? Por você ter achado que eu falei que você joga mal Ah, achei, você falou Eu não falei, meu bem Desculpa? E o que mais? Eu quero ir no shopping Véia Ai, meu Deus Levanta aí, vamos embora no shopping então Você vai te ensinar a jogar? Vou te ensinar a jogar Arruma o cabelo aí Te ensina a jogar Te ensina a fazer o que você quiser Tá bom? Não tem que ser agora? Não pode nem arrumar? Não, pode se arrumar lá Ai, se arruma e bora pro shopping Te amo, viu? Ai, rapaziada Consegui fazer Comprar ela Eita, mas Agora eu vou ter que dar 2 mil reais pra ela no shopping Meu Deus Eu tinha falado isso só pra ela Sair do jogo, mano E pra ela me desculpar Mas agora se eu falar pra ela Que era mentira Que eu não vou dar 2 mil reais pra ela Ela vai ficar muito bolada É, rapaziada Acho que eu me dei mal, mano Eu vou ter que dar 2 mil reais pra ela no shopping, mano Meu Deus do céu Eu vou fazer o seguinte Eu vou ver se eu aproveito E faço, né Mostro lá no meu Instagram Ela comprando as coisas Gastando 2 mil reais no shopping Não tem o que fazer, entendeu? Entra lá, ó É arroba Brenner Meu Instagram Meu Instagram é arroba Brenner Entra lá Vocês vão ver, então Ela gastando 2 mil reais no meu cartão Lá no shopping, velho Meu Deus do céu Não era pra eu ter feito isso Enfim, rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Tá? Mostrei pra vocês aí Que não vale a pena Você desafiar a sua namorada Não façam isso, tá? É uma dica que eu dou pra vocês Assim, pessoal Tá bom? É isso, rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Não deixe de deixar o seu like Não esquece de deixar o like aí embaixo Pra você mostrar que você curtiu Esse tipo de vídeo aqui do canal E também de se inscrever Pra você não perder nenhum vídeo Que eu posto pra vocês, tá? Tem dois vídeos por dia Então não deixa de se inscrever Pra você não perder nenhum É isso, rapaziada O canal da Natália também tá aí na descrição Agora eu vou lá gastar 2 mil reais Só por pedido de desculpas Enfim Até o próximo vídeo E tchau E aí E aí E aí E aí